E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tenho uma pessoa aqui pra apresentar pra vocês. Uma pessoa nova aqui no canal, a nossa mais nova, novata. E gente, ela chegou aqui, falei aqui pra ela uma coisa, tá ligado? Que quando começa a gravar aqui comigo, tem um ritual, tá ligado? Um ritual que minha amiga Letícia, que tá aqui também, já participou, tá ligado? É um ritual que é andar na garupa da moto comigo. E gente, ó, essa daqui é a Gabi. Oi, Gabi, tudo bom? Dá um oi pros loucos da cabeça. E ô Gabi, perguntar, você tá com medo desse ritual aí? Tô, tô com medo. Tô com menos de medo, porque já me deixaram com medo já. Então, a Letícia, gente, andou comentando com ela ali, porque a Letícia já participou do ritual de inauguração da CBB. E ela sentiu a potência do negócio. E, tipo assim, ela tava apavorando a Gabi aqui, mano. Tô morrendo de medo. Não, tipo assim, a Letícia contando a história, galera, ela, tipo assim, não, você tem que ver que não passou do tipo da lombada. Se você não segurar, você vai cair. Vai voar, vai cair, e se cair, meu Deus, tá ligado? Tipo, ao invés de confortar a menina, a Letícia apavorou mais ainda. E, tipo assim... Tomara. Meu, parece que é calma. Ó, por que que o ritual é na CB1000? Tipo assim, de moto, que em casa tem um monte de moto, né? Tipo, das mais fortes, a XJ não é a mais forte. A XJ, tipo, dá medo, porém, é mais tranquilinha. Agora, a CB1000, né? Fala aí, Letícia. Nossa, a CB1000. Parece um cavalo doido, você não tá entendendo. Eu não podia começar com a outra, não? Então, eu acho que, ó... Até poderia, sabe? Mas eu acho que pra ter emoção, pro negócio ser, tipo, louco de verdade, tem que ser na CB1000. Tem. E detalhe, meu, vou colocar uma câmera filmando a tua cara, que você estiver na moto, só pra nós ver a sua reação. Minha cara é de medo, de pavor. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou levar você pra andar. E na hora que nós voltar, você vai falar pra galera o que que você achou. Eu acho que... Eu acho que assim é melhor, né? Assim vai ser mais emocionante. Com certeza, dá um conselho pra ela, segura no mic, só isso. Segura o mais forte possível. Vai ter que segurar, porque, ó, aqui não tem onde segurar, ó. Não tem onde segurar, entendeu? Tem. Segurar ali também não dá nada. É, então. Bom, já vou ligando aqui, tá ligado? Esse vai ser o ronco que você vai ouvir nos próximos minutos aí. Muito boa sorte pra ela. Vou precisar de sorte. Muito boa sorte e, meu Deus do céu, mano, essa moto aqui, velho, tá esquisita de andar, porque ela tá muito forte, vocês não têm ideia. Então, ó... Ih, olha lá, acabou a gasolina. Será que é a dia de sorte? É minha sorte. Não é não, hein? Bom, tá pronta? Tô. Tá pronta. Beleza, então, gente, ó. Letícia vai ficar aqui aguardando pra ver a reação dela na hora que ela voltar. E, bora lá, então. Vamos levar a novada. Vamos ver como que ela vai se sair aí na garota. Bora lá. Vai, galera. Acabamos de sair aqui. Tá pronta aí? Mano, ela falou aqui, tipo, que não ia ter medo e tal, mas você bebeu, não tem como, viu? Não tem como, eu quero só ver, mano, na hora que começar. Ah, não dá, meu. Tipo, isso aqui é um parque de diversão, mano. É muito forte, velho. Então, tipo, você vai na garupa. Meu Deus, parece que eu vou, tá, e vou. Parece, não parece? Como eu falei, tem que segurar aqui, senão... O vídeo parece ser mais tranquilo, viu? Eu garanto. Eu ouvi a cara dela quando eu descer dessa moto, tá ligado? Você bebeu o som na pavor, rapaziada. Ainda mais do jeito que tá aqui. A novada. Não sei não se ela vai, será que ela vai querer voltar a gravar aqui depois disso? Como que tá indo aí? Tá tranquilo? Tá, eu tô tranquilíssimo. Esse tranquilo não me convenceu, viu? Esse tranquilo assim não me convenceu, não. Era o melhor hora que descer da moto, hein, rapaziada? Era o melhor hora que descer da moto, é a hora da verdade, hein? Primeiro rolê. Já pra passar no teste, né, mano? Se ela cair, se ela se descer da moto e cair dura no chão, você não passou no teste. Não pode. Eu vou tentar não fazer isso, então. Não pode desmaiar, entendeu? Apesar que, né, rapaziada, deve ser uma aventura andar na minha garupa, né? Deve ser meio aventura, assim, porque... Faz umas aceleradas, pá, mas... Nada de grave, assim, também. Segurar no... O problema é que a moto vai levantando, tá ligado? Ela vai levantando... E quem tá na garupa tem que segurar, mano. Senão fica batendo. Olha o estralo que tá dando, tá pegando, mano. Tô indo muito rápido, tô indo muito devagar. Mano, você tá muito rápido. É, achei que eu tô indo devagar. Deus me livre. Sério, eu jurava que eu tava indo devagar, Gabi. Não, nem um pouco devagar. Então tá, vou tentar acelerar um pouquinho mais só, então. Ai, misericórdia. É o teste, né, o teste aí, o teste da coragem, né? Vamos chamar de teste da coragem. Você deu a coragem. Tem que trabalhar nesse teste, pelo amor de Deus. É, mano, primeiro rolê tem que ser, tem que passar o medo pra já destravar, assim, sabe? Né, rapaziada? Que misericórdia! O negócio deu, eu tô aqui no freio, ela desceu. Caraca, mano, o freio dela segurou bonito aqui agora, hein? Você viu, né, como tem que segurar, né? O negócio dá um, dá um baque. Ai, rapaziada, é muita emoção, viu? Aqui o negócio, a emoção é, é pegado, mano. Se você viu o Zona, eu vou te falar, mano. O bicho pega aqui, viu? Aqui o bicho pega, meus amigos. O bicho pega nessa moto. Porque ela é muito forte, mano. Muito forte. Tipo assim, ela... Já acaba deixando a pessoa que tá na gara o peito pra trás, sabe? É o quê? Só no acelerador, mano. Você é louco. Eu até fechei aqui. Como que tá isso? Eu até fechei, parece que o capacete ia voar. Depois dessa, eu acho que você vai desistir de gravar comigo. Depois dessa, você vai desistir. Não, eu não vou desistir, não. É, rapaziada... Todo mundo fala que a primeira vez é a pior, então, você vai ser tranquilo. É, depois que é da primeira vez, já não fica mais só assustado, entendeu? É, depois da primeira vez, já tá tudo certo. Depois da primeira vez, é bem mais de boa. Ou piora tudo, né? Na verdade. Ou piora tudo, tá ligado? Vamos deixar ela surda? Meu Deus! Meu Deus do céu, mano! A motoca tá berrando, hein, parceiro? A motoca tá berrando, hein? Eu quero ver a cara dela lá que descendo essa moto. Mas vai estar tudo descabelada. Eu tava falando que tá de boa, mas deve estar... Não deve estar muito, não. Dale! Dale, dale, você bebeu zona e estrala. Dale, dale! Bom, mas é o seguinte, mano. Vou voltar pra casa, tá ligado? Pra ver a cara dela na hora que descer dessa moto. Mas você tem certeza que na hora que descer da moto, mano, a reação dela vai estar daquele jeito, né? Então, vocês não perdem por ver isso, né? Eu acho que a parte mais legal desse vídeo é ver a pessoa descendo. Então, partiu pra casa e aí eu volto na câmera na hora que ela descer. Ai, ai, ai! É, rapaziada, chegamos. Era porque você podia tirar o capacete. Falei que a parte mais legal seria ver ela tirar o capacete. Ai, sim, claro. Pode tirar pra negociar o cara. Não, que horror! Meu cabelo vai estar horrível! Eu sabia que ia estar... Não tem como, meu, não ficar descabelada andando aqui. Que horror! Como que tira aqui? Tem que puxar aqui pra... Busca a ver! Aí, ó! Nossa senhora! Aí, rapaziada! O que você achou? Comentei! Falei a verdade! Quase morri! Parecia que meus cílios iam desgrudar do meu olho. O meu cabelo deve estar uma uê! Quase morri! Teve uma hora que eu estava segurando muito forte, muito forte. E mesmo assim, eu levantei e quase morri. Tem uma hora que a moto meio que empinou. E aí, eu acho que não sei se foi o peso, assim, tipo, do seu corpo. Eu meio que bati o pé no freio, a moto desceu com tudo. Nossa senhora! Eu voei! Eu voei! Eu até estranhei na hora. Eu não sabia se era controle de tração, galera, o que aconteceu, sabe? Mas eu acho que foi o freio. Bom, tá aprovado o rolê? Tá aprovado. Tá aprovado? Falei que a Leandro chegar daquele jeito. Eu falei, eu vou esperar a gente chegar lá. E lá, eu tiro o capacete dela. Só pra não ver ela descabelada mesmo. Com a cara do desespero. Mas passou no teste, eu acho, viu? Ah, não? Foi de boa? Não, de boa não foi. Agora é aquela hora que eu falei pra você. É a hora que tem que descer e não cair dura no chão. É, não vou nem desmaiar. As pernas bambas, vamos ver. Misericórdia. Não desmaiou, tá viva. Bom, é isso. Acabou. Inaugurei o rolê com ela aqui, mano. Ela tá de boa, tá tranquila. Eu acho que tá mais tranquila do que no começo agora. Agora sim, ó. Agora passou nem tão nervosa. Será que ele chegou pesado mesmo? Ah, vou falar pra você, hein? Foi meio loucura, hein? Mas, você vai ver lá no vídeo, lá, o jeito que foi. Galera, deixa o like aí nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Instagram. Segue elas aqui também, ó. Que tá aparecendo aqui na tela. E bom, fica ligado aí que tá saindo vídeo aqui todos os dias. Saiu meio-dia, com quatro da tarde e oito da noite. A partir dessa segunda-feira, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí